A Unidade de Educação Infantil IP Amarelo foi reconhecida como um colégio de aplicação pelo MEC. Com a mudança, a escola passará a ter recursos próprios para as atividades. Abre-se muitas possibilidades de participação em editais e programas de fomento à educação básica e, com isso, também ter orçamento próprio. A partir de 2024, nós vamos estar na matriz orçamentária e, com isso, semelhante aos colégios do Politécnico e o CETISME, nós vamos poder também ter esse recurso e não depender exclusivamente da reitoria. Um colégio de aplicação desenvolve ações que contemplam os três pilares da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Tudo isso com foco na formação de professores e na inovação das práticas pedagógicas. Como um dos eixos do colégio de aplicação é a questão da formação docente, um dos principais benefícios, por exemplo, para os acadêmicos da UFSM e dos cursos de licenciatura é encontrar na IP Amarelo o locus de interlocação entre a teoria e a prática. Isso já vem acontecendo ao longo dos anos, quando a gente recebe os estágios, por exemplo, dos cursos de licenciatura e vai se intensificar ainda mais a partir desse momento em que a IP Amarelo passa a participar dos projetos e dos editais, principalmente, de formação docente, por exemplo, o PIBID e o Residência Pedagógica. Então, nós vamos poder receber os acadêmicos bolsistas desses programas de formação de professor. A mudança não altera a forma de ingresso das crianças na unidade, que ocorre por meio do sorteio de vagas. Atualmente, são atendidos 111 alunos. O reconhecimento como colégio de aplicação estava no plano de metas da IP Amarelo desde sua criação, em 2011. Uma luta de escolas de todo o Brasil que são ligadas a universidades federais. Hoje é possível um colégio de aplicação só com a educação infantil e é possível também ampliar. Então, por isso, a IP entra nessa tratativa nacionalmente, buscando não só o reconhecimento que ela tem nacional e internacional, mas também condições de funcionamento, que é através de um orçamento e participar também de outros programas e outras políticas. Então, vida longa para a IP Amarelo, uma boa continuidade e a luta continua. Obrigado.